Eu baixinho, a gente vai ver pra onde a gente vai e vamos seguir Eu diria que a alma da mecânica foi lavada Mais uma vez É, e aí agora a gente vai realmente seguir mais pra baixo da zona hoteleira Lembrando que a gente fez um caminho inverso que alguns aventureiros fazem O pessoal entra por Belize, sobe até Cancun e daí começa a subir o México A gente como veio direto pra Mérida, não entrou em Belize, que a gente foi na mecânica e tudo mais A gente vai agora, chegou em Cancun e vai descer um pouco pra conhecer pra baixo Que parece que isso é muito bonito Então aqui em Cancun realmente tem esse espaço ali de praia Mas pra dormir parece que a polícia à noite tá pedindo pra se retirar Não tem espaço tipo pra fazer um wild camping aqui na zona hoteleira, vamos dizer assim Então a gente vai descer um pouquinho pra um outro ponto que se chama Puerto Morelos Que tem algumas marcações de aventureiros que tão ficando lá E parece que segue o Caribe no mesmo naipe que tá aqui Vamos lá, vem com a gente Vou falar uma coisa pra vocês que serve de aprendizado pra todos nós aventureiros Principalmente quando a gente for sair do Brasil A gente tem que ver geralmente qual que é a melhor taxa pra gente fazer todos os procedimentos Porque às vezes a gente chega em alguns países e o caixa eletrônico ele cobre uma taxa Depois tem a taxa do banco Da mesma forma que quando a gente usa o cartão de crédito a gente já naturalmente sabe que ele cobre uma taxa E aqui agora por exemplo eu acabei de vir numa casa de câmbio aqui no México E eles tão fazendo a 3,25 Vamos perguntar pra baixinha aqui só pra vocês verem Então a cada um peso mexicano tá 3,25 reais Vocês vão ver que a gente tem um preço diferente pra saque e um preço diferente do cartão de crédito No México aqui atualmente pra gente o que tá mais valendo a pena, loucuras à parte É o cartão de crédito, é usar o cartão de crédito mesmo Ele vale muito mais a pena Quer ver? Deixa a baixinha voltar aqui Que ela foi tentar comprar cartão de crédito pro celular E aí a gente já pergunta pra ela Que belas coxas E aí faz câmbio? 3,25 Quanto é que tá no pré-saque? No saque tá dando 3,85 No cartão de crédito tá dando 4,5 mais ou menos Viu? Olha o que eu falei, olha a diferença Então aqui a gente tá dando preferência sempre pro cartão de crédito Mas não dá pra falar sobre cada um dos lugares Depende, depende também acho que da variação da moeda, sei lá Mas cada país é isso, você tem que tentar sacar, tem que tentar fazer câmbio E tem que tentar usar o cartão de crédito E um dos três sempre vai ser melhor Aí rapaziada, pra quem é Fusca Motorhomeiro Olha aí rapaziada, que tal? Olha que da hora isso rapaziada A gente encontrou aqui Perna defumada de peru, é isso? Peru né? Olha aqui que da hora rapaziada Nossa, falei que é baixinho, a gente vai fazer um churrascão disso Tá barato, tá 63 o quilo Quanto é que é 63 o quilo, Pedro? É uns 18 reais de novo? 16, 15 reais Olha isso aqui O famoso carne ao pastor aqui do México Mais uma coisa maluca rapaziada Tá vendo os donuts, ó, o donutzinho aqui tá a máquina, ó Os caras fabricam os donuts dentro do supermercado, mano Olha que doido Aqui é engraçado que você pega a bandeja, passa por tudo, serve o que você quer E no final pesa ali com eles É assim, ó, tem toda ali a lojinha Então vai ter que pegar de novo Dessa vez só veio peça da Maria do Brasil Meu, é começar a gravar Até a só Obrigado Dessa vez só veio peça pra Maria do Brasil Não trouxemos batata palha, essas coisas Não tem aqui Tem que desistir, deixa o americano falar A gente não trouxe do Brasil batata palha E agora a gente tá sofrendo aqui, rapaziada Olha que não tem batata palha no México Não se encontra batata palha Pronto, consegui fazer a informação Mas é chilix Ah, beleza Ah, beleza, tá valendo, né? Que a gente vai fazer cachorro quente hoje, cachorro quente hoje sem batatinha palha Não dá E ainda batatinha palha americana Agora caliente vai ser mais legal ainda Vai ser um dog mexicano, né Pia? E aí, rapaziada, olha ali Galerinha sentadinha, famíliazinha, tranquilo no meio da rua, machucadeirinha, uns barzinhos mais tranquilos Já gostei Já gostei Já gostei Não tem mais prédio alto, casinha, galera já mais da Rotezera Chegamos a Puerto Morales, aventureiros Aí já faz mais parte do nosso jeitinho Eu sei que muita gente gosta de lá Tem até um senhor aqui fazendo a recepção Ali é um pirata, rapaziada E o... E o Arnold Schwarzenegger É, mais tranquilo, rapaziada Aqui tem um pontinho onde a galera tá parando A gente tá indo lá pra dar uma olhada O que a gente acha Quem sabe a gente passa a noite por aqui Agora são 5 horas da tarde A gente sabe uma coisa bem legal também E isso conta também lá em Cancun A gente não tá vendo pessoas andando na rua Sabe aquele malandrão e tal assim Nem morador de rua Luzinho a gente não tá vendo, rapaziada Tá aparecendo todo mundo numa vaia muito boa Inclusive lá em Cancun E muito seguro todos os lugares Pra simplesmente parar assim Só pra que fique registrado É bom registrar porque a galera falou que a gente ia morrer aqui também Tem vários lugares que a gente passou Onde a gente ia morrer Por enquanto estamos sobrevivemos Tá aí meu povo E a baixinha chegamos Estacionamos o carro aqui Uma ruazinha sem saída Aqui tem umas casinhas Todos os lugares estão assim Olha aquele ali também Tá vendo? Não tem nada, tem grade Por aqui Não é que nada tem grade Alguma coisinha ou outra tem grade Mas não tá blindão Igual a gente fala Que as vezes tu chega num lugar Arame enfarpado em tudo E não sei o que Não, aqui tá mais tranquilo Uns murinhos baixos e tal Então transmite uma segurança pra mim E pra baixinha também Vamos lá? Paulo? Aqui tem uma praia aqui É, tem uma praia bem na frente Só proibido cachorros E na marcação tá escrito isso Que a galera tá sendo frisada Que não pode cachorro Não traz animal Nem fogo Nem fogo Tá gostoso A gente pode ficar aproveitando o marzão Oh meu Deus Que tal gato? Olha isso rapaziada Oh maravilha A gente só não tem o chuveirinho aqui Mas a gente tomou uma ducha lá Então pelo menos um dia dá pra ficar né? Aqui rapaziada Pra trocar O meu tênis por chinelos agora A gente vai pegar uma cervejinha Eu baixei aqui que tá geladinho E vamos lá Que tá tocando um somzinho muito legal E vamos passar ali o nosso final do dia Na beira do mar Vem com a gente Quem diria que eu e essa baixinha No low cost De Kombi Em Cancun Vamos tomar uma cervejinha A beira mar hein Pia Se foi pobre nem me lembro Do Brasil Para o mundo É isso aí rapaziada Um dia de cada vez Passa as honras Petinha Contratei até uma banda É isso aí Depois de achar um lugarzinho Pra gente ficar Hoje é dia de hot dog Como vocês viram lá no mercado E a gente vai fazer aqui Bem gostoso Um hot dog de igreja Que a gente chama Que é um hot dog Com um pãozinho tipo francês E com a salsicha picadinha Salsicha picadas Agora vamos picar os legumes Os legumes no caso É cebola, alho e tomate Quando eu faço o hot dog Com pão de massinha Que é pão de cachorro quente Eu faço a cebola picadinha Quando é hot dog de igreja Com a salsicha redondinha Eu faço a cebola em tirinha E o resto é só picado normal Ah, esqueci de mostrar um negócio pra vocês Antes também você tem que cozinhar o brócolis Tá baixinha, você vai por brócolis No cachorro quente? A gente é brasileiro E a gente bota Deus e o mundo Dentro do cachorro quente Mas não É porque o brócolis tava passando Então eu cozinhei pra ele não estragar Porque se eu deixar ele cozido na geladeira Eu posso comer amanhã Eu tava com vocês na boca Você não acha que é fácil essa vida na Kombi? Mano do céu, gatinha A gente perdeu um equipamento Que é um imã onde vocês ficam grudados Aí eu tava com a câmera na boca Assim, fazendo a cena E aí, uhul Uhul Eu acho que gravou, tipo, voou Fez assim, uhul Uma flocos de artifício Acontece nas melhores cozinhas Nem é piato É, não sei Chefe Jacquin teria dito Que que é isso? E a Paola teria dito Despedor, você tem comida? Horrível Vamos lá Vamos continuar Que a cebola tá ali esperando pelo tomate Que eu vou picar I'm gonna leave it all behind Find myself I'm gonna start with a new Yeah I'm on my way now I'm on my way now Aí, aventureiros, já lavei a louça aqui Tá escorrendo Já lavei meu rosto Passei meus creminhos E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês O gordinho tá editando o vídeo Tão vendo que tá meio escurinho aqui dentro Eu tô até gravando com a câmera que grava um pouquinho melhor a noite Mas não é a câmera que a gente costumeiramente grava Se a gente puder dar uma dica pra vocês É isso aqui, ó Tem aqueles LEDs que eles são tipo potenciômetro Que ele tem regulagem de luz Eu tô vendo que eu tô usando o nosso celular aqui como lanterna Pelo seguinte Como a gente não consegue deixar o nosso LED Tipo, meio aceso Uma luz mais fraquinha Ou a gente fica com ele totalmente aceso E chama muito a atenção Ou apaga e fica na escuridão Então a gente tá usando a lanterna provisoriamente Uma coisa que a gente vai procurar É tentar uma lanterninha assim Mais ambiente pra gente usar Pra tentar ficar mais discreto Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês Quando a gente tá dormindo na rua assim Tipo Wild Camping, ó Tá vendo? A gente tá no meio da rua aqui Ela fica mais discreta com uma luzinha mais assim Acende aí os dois LEDs, amor Olha como a gente chama muito mais a atenção Se a gente acende as nossas luzes, tá vendo? Tipo, todo mundo que passa, olha Assim a gente fica muito mais discreto E tem uma luzinha pra usar Então se você for construir o teu Tua Kombi, teu motorhome Tua van, qualquer coisa assim E na hora de instalar os LEDs Usa aquele que tem a regulagem Pra você botar uma meia luzinha só, sabe? Pra você pôr uma luz mais ambiente, vamos dizer assim Pra nesses momentos você ficar mais Passando despercebido nos lugares É isso, esse foi o nosso dia de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente tá extremamente feliz De tá de volta na aventura De tá de volta aqui Dormindo no meio da rua Ai, como a gente gosta disso E agora no Caribe, né? No meio do Caribe Tileno Tileno? Não Meticano Ticano Eu ia falar Tileno, Ticano E por hoje é só Um abraço Um beijo E um queijo Vivendo bunda fora Vai, rapaziada Amanhã tem mais E um beijo